A pera velha da beira da estrada Carcar comida através do tempo O seu espelho já está arcado Descer soprado pelo forte vento O saber que via no seu teto Que abrigava a família inteira Já foi levado para muito longe E transformado novamente em poeira Os meus irmãos que lá eram crianças Já se formaram, estão casados Ainda se lembram da velha da beira Lugar querido que fomos tirados Os nossos pais que ainda vivem Morando agora aqui na cidade Quando sozinhos os dois se relembram Na data feira eles têm saudade Esta homenagem que fazemos agora Para os grosseiros deste meu Brasil Mesmo morando em uma tavera Tenho orgulho em ser varonil Eu digo isto porque sou caboclo Conheço pouco as belezas da terra Gosto de ouvir o borgia Os pássaros Eu sou da viola Pedro da tavera Eu sou da viola Obrigado.